E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo de League of Legends e dessa vez um vídeo do nosso querido amigo Jacaré Bongelo! Ok, não, essa piada não foi legal não. Mas vambora, hoje eu vou jogar de Renekton, eu tô com maestria 4 com ele, eu tô quase pegando maestria 5, é o campeão mais próximo de eu pegar maestria 5, é o Renekton, e hoje eu vou brincar com ele. A gente tem aí contra a gente o Nasus, né, o cara pegou Nasus contra a Renekton, vai ser uma briga de irmãos, ia dizer que era briga de cachorro grande, mas Renekton não é um cachorro, um jacaré, né, então vambora. Beleza? Vou começar já a adiantar aqui porque eu quero pegar nível 2 primeiro, vou tentar dar uns hitzão nele, vim de trovão porque eu quero dar damages. Vou vir com o Renekton matador! Ok, até que eu dei um daninho legal, não sei se ele vai querer treinar, queria dar uns ataques básicos pra não perder minha furia. Lembrando que Renekton não gasta mano, né, as skills dele todos não gastam nada e ele ganha furia por ataque básico, e o mais legal disso tudo é que quando você tá com 50 de furia, ele contorneia os 50 de furia pra amplificar uma das habilidades. Beleza? A primeira habilidade que a gente pegou aqui é o Q, ele roda esse negócio, dá dano e recupera um pouco de vida, o W ele dá 2 ataques básicos, se tiver com furia ele consome a furia e dá 3 ataques básicos e stunna o inimigo, beleza? O Q, consome a furia e dá 2 roteladinhas, na verdade dá mais dano e recupera mais vida, o E ele vai e volta no dash podendo dar muitos damage. O bom do Renekton é que ele tem um combo dele que ele pode entrar e sair de boa numa troca, tá ligado? Você entra com o E, dá o combo do ataque básico e sai com o Q, na verdade entra com o E, dá o W, dá o Q e depois você sai com o E de novo, tá ligado? E você fica muito... O cara demora, filho? A gente vai só na malindragem, só na malindragem. Mas ele vai querer estacar, então a gente tem que sempre manter o máximo os meninos na torre, né? Ele vai levar o que tiver que levar, avançar o que tiver que avançar e evitar dele farmar. A gente precisa dar um W de vez em quando. Ainda que você tome um hit da torre, não tem problema. Lembrando que o primeiro dash dele não consome a fúria, então vou encher minha fúria aqui. Aí eu viro nele, vou no E, dou o W, que meus 2 skills vão dar muito dano, tá ligado? Porque cada um vai consumir 50, eu vou dar as 2 skills e vou sair com o E e ele não vai consumir nenhuma fúria. Então, tipo, se você tiver conseguindo fúria, dá pra você entrar e dar muito dano no inimigo e depois sair ainda. Tranquilão. Ele já comeu os dois biscoitinhos dele ali e ele tá com o item fúria errado, velho. Que merda de item é esse, filho? Ok, não sei se foi de propósito que ele veio com esse item ou se foi no roleplay mesmo. Eu sei que isso é bom pra mim, tá ligado? Ai, cacete, usei meu Q com a fúria e eu nunca acedi. Ah, ok. Tô conseguindo dar bastante dano nele, tô bem de boa. Se eu conseguir encher minha fúria, eu acho que eu consigo matar ele, se eu entrar bem. Eu entro, uso o W, o Q e sai, pelo menos. Só preciso ter o 100 de fúria, então vou dar meus ataques básicos aqui igual ao retardado. Além de avançar lane pra torre levar, eu vou conseguir encher fúria pra matar ele, pelo menos. Viu o que eu falei pra vocês, né, velho? Sand de fúria, você manda um dano absurdo e volta tranquilão. Vou começar com o Tiamat porque eu comecei muito bem. Tô com 1.200, 1.300 de ouro, 1.200 eu compro o Tiamat, então compro dois potinhos e volto na base no TP. E aí eu vou continuar mantendo a lane avançada, continuar dando bastante dano. Só que dessa vez eu vou, além disso, adiantar o wave mais rápido, tá ligado? Acabou de gastar o teleporte dele ali também. Eu não vou nem avançar tanto, não. Agora eu não posso dar tanto ataque básico assim. Porque o meu ataque básico ele dá dano em área, né? Por causa da Tiamat. Mas, se ele der mole, fúria. A gente pode ir tranquilo. Faltou ativar a Tiamat ali pra dar mais dano. Ok, se eu entrar agora eu posso gastar meu flash. Ah, posso entrar dano... Na verdade, nem preciso gastar flash não. Vou entrar com W, dar o Q e matar. Quando eu tomei lint dano eu vou usar minha ult. Porque eu vou tomar muito dano agora. Ótico. Killing Spree ali no mid também Isso vai ser uma merda Na verdade Killing Spree é Killing Spree com a Lux Ele gastou o TP dele, mas eu também não estou seguro de ir lá A Evelyn acabou morrendo Não sei se deu uma chegada no bot não, vamos continuar aqui Não posso deixar o Nasus farmar né velho O bom é que a torre está batendo aqui Então a wave graças a Deus vai resetar E ele vai ficar de boa para nós Na verdade não chegou a resetar a wave Mas avançou bem Se tivesse caído já tinha voltado na base há muito tempo Ok a wave vai avançar para mim Deixei ele ali Ele está nível 5 ainda, eu estou com 2 níveis na frente Se eu tivesse um pouquinho de fúria Eu já podia virar nele, tranquilo, tá ligado? Preciso de ao menos de 50 Para já chegar, ah ele já pegou nível 6 Ai trolou Mas ainda assim, eu estou jogando para conseguir a maestria Então essa partida tem que ganhar Como eu não tenho maestria 5 ainda Então tipo, se você perde o game Por mais que você jogue bem, que você tire essa Você não ganha tanto ponto de maestria Então eu tenho que correr aqui Para tentar carregar esse game Minha maestria Meu maestria está bonito Se glória Eu quero isso Isso é muito legal Não vou tochar o que você tem Ah, ótimo Mas isso não é nada demais não, se não é geralmente. Vou segurar ali que ele vem farmar com... Um inimigo foi eliminado. Nada irá dizer. Um inimigo foi eliminado. Tá, acho meia vida. Outra dessa eu mato. Vou segurar a lane do lado de cá. E aí a torre já vai limpando lá também. Pra evitar dele farmar. Vou dar um Q aqui, vai recuperar a nossa parte de vida. E lançar a lane. Vazar. Tô com 73 de farm e tal. Ótimo meu farm. Eles ainda tem torre. Essa torre tá pra cair. Eu precisava derrubar essa torre logo. Pra pegar o first brick, né? Quebrar a primeira torre do game. E ganhar 500 de ouro aí. Vou ficar felizão. Vou demorar. Porque eu tô com 2 mil de ouro. Tô com 1. Tô muito forte lá. Vamos na base. Dois duzentos de ouro. Agora dá pra gente fechar a nossa hidra titânica. Ou hidra raivosa. E já fazer um item de penetração, um item de dano ou um item de CDR. Tá ligado? Que era o que eu tava querendo mais. Porém, já que a gente já fechou o item, não tem mais o que fechar. Vamos seguir caminho aqui. De repente a gente podia tentar dar uma chegada lá no bot, não sei. Tipo assim, eu não posso deixar o Nasus ficar aqui ó. Isso aqui é o que ele quer. Ficar só no farm. E aí tipo, toda a minha vantagem vai embora. A destruição está próxima. Pra Face. Eu não poto nemician. Tого está uma externa na frente. Quero. Tu está na frente? É verdade. É verdade. Eu tenho que fazer um sensor lá dentro de aqui. O nosso botão Mentindo deALK, eu tenho que ganhar pelo carroqueiro. Até mesmo aí, amiga. Aí eu morro pra quem é Pra Lux Vai pra cima, seus merda Aí, ó Se for depender desse bot, já Elvis Tá bom, ainda vai dar pra eu dar TP aqui Pegar um pouco de gold Ah, não volta aqui, mas nem a pau Se tivesse um pouquinho de Desidência mágica, talvez eu tinha saído vivo Aí, boa, corcão Vou dar meu TP aqui Se ele ficar Show de bola, vamos continuar avançando aqui Não vou perder meu tempo mais no bot não Até porque eu tô muito de boa, velho, no top O problema é que o Nasus farmou 24 minions nesse tempo Que eu tava lá embaixo Isso, né Quantos que ele farmou no que, eu não sei Ele vai continuar dando muito dano Se tem relíquio aí que preferir Para a tábua de cara Vamos lá Ai, deu mal, hein, Nassau Ai, deu mal, hein, Nassau Ok, não tem Red aqui Ok, não tem Red aqui Ai, deu mole, hein, filho Ai, a barata foi pro Jacaré E o Jacaré comeu Ok, cachorrinho tá chegando Acho que eu vou esperar ele aqui De repente eu consigo até matar ele Tô com 1.700 de ouro Tô com muito ouro pra deixar assim, tá ligado Mas eu vou encher minha fúria primeiro Depois eu finjo que eu dou B E vejo o que eu faço pro G Ai, tem uma Lux aqui, né, velho Holy shit Oh, Lux, desgraçando Mas tá bom Acho que eu consigo pegar meu S agora Ah, não sei se eu faço Sterak Ou se eu faço Donça da Morte Semblante Pô, Semblante ia ser bom contra essa Lux Ah, mas acho que eu vou fazer Cutelo primeiro Vai me dar CDR, vai me dar dano Vai me dar muito speed Vou fazer uma bota de resistência mágica Porque acho que o único problema que eu vou ter mesmo Vai ser contra essa Lux Ah, não consegui levar a torre Mas tá bom Acabei morrendo Mas, pô, posso do ofício Tô com 136 de farm Meu farm tá ótimo Ah, né 14 minutos 130 de farm Tá absurdamente bom Só agora farmar essa jungle aqui E depois subir pro top de novo Ficar lá, tranquilão na minha, tá ligado O Rankinaz já começou a fazer A armadura, né Então, tipo, vou dar menos dano A não ser que eu continue sempre Muito na frente dele O porcão tá com Bem-vindo à matança Tem menino pra farmar aqui Vamos embora Ah, o Nassus deve estar descendo ali atrás dele Ah, que ele mata Aí, trolou Aí, vai fazer graça, meu filho O caos O caos Quase não tá mais doido Ah, não tinha cooldown Ah, que desgraça, velho Tem três caras no top Aí complica Aí complica muito pra nós, velho Mas vocês viram que eu quase não dei mais dano nele Eu tenho que fechar esse cutelo logo Ah, 950 É o tempo de eu voltar a vida ali Ok, fechei meu cutelo Ok, fechei meu cutelo Agora vou dar um pouco mais de dano nele Ah, eu vou bot Quem quer ir para cá, pode? Tranquilo Tô conseguindo manter o farm, então tá de boa Precisava ter um item de penetração Acho que eu vou fazer uma dança da morte Vai dar muito dano Ok, não vou dar mole aqui não Ah, mentira Ah, mentira Que esses caras vão fazer isso não Tá de baixo Dá meu TP, velho Olha só esse desgraçado Nossa, ele desceu Aí não Aí trolou Aí não, é por aí não Não tinha bota para dar chase nele, velho Dá para avançar isso Vou farmar aqui no bot Não tem o que fazer Não tem o que fazer Não deu para dar chase no Nasus Ele está com o talento de correr Morreu, tá sem hoje Já acabou a ordem ali Mas eu não estou afim, tá ligado Adrenalina, profissional, porta-fele Um aliado foi eliminado Quem quer ir para a tábua de ataque Se eu não vou ali Mas nem a pau Se bem que o Trash está dando mole ali Dá para ir nele Estou com muito gold Já vou só farmar isso aí Tá ligado Nasus não pode fugir de mim Ah, uma Trint Eu vou fazer uma Trint de Force, velho Só porque aí eu vou dar muito dano nesses caras, velho Eu vou ter um poder de explosão Que, tipo, geralmente um Renek não tem Talvez seja uma boa Se bem que não Não sei se vale a pena, tá ligado, fazer isso Melhor eu fazer isso aqui A Dança da Morte A Dança da Morte vai me dar bastante Vai dar dano Vai me dar CDR Vai me dar regeneração de vida Tudo que eu preciso Não, você está de treino A gente está com bastante dano Mas ainda, tipo, dá para matar ele Tá ligado Para mim é que ele recuperou muito do level Tá ligado Ele recuperou duas kills também A destrinte Tem visão de tudo isso Então é só sair Eu vou continuar aqui Porque eu quero gold Tá ligado E ali não vai dar gold nenhum Eu vou cair na pomba Desses malucos meia pau Não vou ficar não Porque eu não estou afim de morrer Tá ligado É mais que eu estou com ar Então é bem de boa Quatro caras aqui é demais Sei que a Lux está aqui fazendo blue Então não vou meter a cara ali Nem a pau Talvez eu pegue esse red Está todo mundo ali Perdido no jogo Então eu vou fazer esse red E eu vou voltar para o bot A gente vai avançando Aí eu já não estou bem Não avançando Morreu todo mundo Se eles forem inteligentes Eles fazem Baron Se não eles vão dar B E vão vir aqui Ou eles fazem Baron Não B e vem aqui Tô ligado Ainda assim Vai dar demo Estão enrolando bem ali Está na hora de sair Quase dois mil de ouro Não vale a pena Ficar ali para bater Numa torre Tô ligado Tô com 240 de farm Tô com um farm perfeito Ok Achei que fosse rolar Mó playzona aqui Os caras já vinham E eu ia matar eles depois E ia ser mais Rolou merda de ouro Opa Levaram ali O time escurriu Para defender Obviamente Acabou morrendo 3 Eu vou conseguir avançar aqui De boa Não Vai Baron Vai Baron Eu faço o split Acabou Porque eu tenho flash Dá para fazer um play nele Se ele der mole Se ele não der mole Aí não dá Mas se der um molinho Ai meu amigo Aí esquartejou Precisava nem ter lutado Fatiadinho Tá ótimo Vou dar B 3 pacientes de olho Dança da morte Ah Talvez um last whisper Não sei Então vou fazer isso aqui Não Vou fazer o same blind Vai me dar CDR Se eu tirar isso aqui É isso aqui mesmo Vou dar TB aqui Que eu tenho moral Tá ligado Porque ele já fez uma Ah Ah Sou close Holy shit Esse corta cura Quebrou muito Mas tá bom A galera levou ali Mas é um campeão ridículo Demais Ele tá com uma 30 Podia ter levado isso aqui Tá bom Eles vão levar ali Pô Eu achei que fosse realmente Conseguir matar esse ataro Não consegui não E ele tipo Nem me deu tanto dano Assim Tá ligado Mas é um mazo Não consegui recuperar Tanta vida Com meu Q Por causa do Da Como é o nome Na verdade Eu só perdi essa troca Agora que eu me toquei Eu tava sem ult Tomei muito dano Pra ult dele Não consegui tankar Porque eu tava sem ult Mas eu ainda ganhei uma troca Eu acho que eu ganhei uma troca De boa Faltou um pouquinho De maldade Da minha parte Tá ligado Ok A Evelyn conseguiu levar A inibidor Vai ter minion pra farmar aqui Eu ainda tô conseguindo Manter o farm de boa Tá ligado Ele não tá sozinho Então nem vale Bem-vindo à matança Tá ligado Queria muito entrar ali no meio, mas deixa quieto Ah meu que, não saiu Aí não Ah, não deu tempo Vai Ô Tristaninha Quase hein Tá bom, vamo fazer o dragão Não consegui pegar a kill, peguei assistência pra cacete E fiquei chateado agora Precisa de uma Trinity, velho Ah, vou fazer Por que a Trinity? Ela vai me dar muito dano Se bem que ela vai me dar dois hit no CDR Que eu não preciso Acho que Trinity não rola, mas dá pra fazer uma manopla Eu tenho um pouco mais de armadura Vou dar lentidão Vou dar aquela moral de que é tanto, tá ligado? Por mais que não esteja fazendo tanto E vai Talvez eu poderia trocar pra fazer um pouco mais de dano, tá ligado? Porque tipo eu estunava o cara E depois apapapapapapapa fazer o infinite Tá ligado? O infinite e uma dançarina Fica nice Quer tanto farmar essa wave ali Mas tudo bem Tristana já tá lá Cork vai farmar isso aqui Eu não vou conseguir chegar pra farmar o de cima Ele vai ficar por isso mesmo Ok, ele passou direto Então farm isso Demone, se eu tivesse usado o que antes do W Nossa, tinha recuperado muito mais vida Tudo bem, vamos seguir top aqui e avançar A destruição está próxima Aí wave, tomou Vou esperar sair os meninos Dar um E pra pegar o pezinho Aí foi Vamos ver aqui, deixa eu já trocar a tela aqui Pra gente não perder esse momento feliz e animal Vamos honrar aqui quem? Vamos honrar o nosso amigo Corco Que jogou nice demais Não peguei não Vai ficar faltando tão pouco, velho Olha só Consegui 1065 de maestria Na próxima partida, na próxima vitória Eu consigo pegar mais 35 com ele E depois é só pegar mais 36, mais 37 Beleza? Espero que tenha curtido mais um vídeo de Liga Flash Se você gostou Não esquece de deixar seu like aí Estou jogando na partida ranqueada da Flex E é isso Até a próxima Um beijo no coração Um chute no pescoço Um abraço na canela Fui! Tchau 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 Tchau